E agora nós já estamos na contagem regressiva pra começar a festejar o Natal, né? Uma época tão bonita, uma data tão linda, com muito amor. E claro, você recebeu os amigos, os parentes, com esses salgadinhos maravilhosos, os salfinos, os doces, os bolos. Porque antes da ceia, todo mundo fica ali, né? Esperando o pernil, cheirando gostoso o peru. E tem que ter um salgadinho ali pro pessoal ficar, né, petiscando. Isso. Enquanto o peru assa, você vai servindo um salgadinho para os convidados que vai fazer sucesso com certeza. Com certeza, viu? Porque olha, é tão gostoso. Já vem prontinho, você só coloca no forno, fica assadinho, crocante, gostoso. Coloca no forno convencional que fica mais gostoso, que ele fica mais crocante, né? Isso. 5 a 7 minutos no forninho convencional a gás ou elétrico também. Um detalhe, todo mundo acha que aqui a gente só vende em grande quantidade. Engano, a gente vende assim, ó, pacotinhos. Pacotinho. Você pode levar 20 unidades, 30, 100, aí for se você quiser. Por exemplo, um pacote pra quantas unidades você vai fazer? Olha, nós estamos mantendo, detalhe, a mesma promoção do ano passado, de dezembro do ano passado, prometemos que é segurar pra esse ano e seguramos. O kit de 240 salgadinhos saindo a 58 reais, um pouquinho de cada, daquele esquema, assim, sem trabalho. Prontinho. Colocou no forninho, aqueceu, tá pronto. E depois, o outro pacote? O kit maior de 500 salgadinhos, 115 também, variadinho, esfirra, empadinha, coxinha, croquetes, bem variadinho pra você. O pão de queijo que você leva assim, coloca pra assar, mas fica divino de gostoso, 10 reais o cento? 10 do cento. Aqui tem 50, aqui mais 50, pronto, tem um cento. E o docinho, quanto? Docinho, 15, o cento, aquele que derrete na boca. Ai, é bom demais. E o bolo, Ivan? O bolo tá 15 o quilo e um detalhe, o bolo de nozes agora combina muito bem com a sua ceia. Então, de repente você foi convidado pra cear na casa de alguém e leva um bolo de nozes, né? 15 e pouco, 20, não sei nem 20, né? Ah, é 15 o quilo. Então, é só passar pela Dessal Finos, eles te esperam de segunda a sexta, das 8h às 7h, sábado das 9h até às 7h, na rua Doutor Paulo Vieira, 91, que é esquina Copinagés, altura de que número? Altura de 1.700. Perdizes. Perdizes. Telefone. É 3862-1328 ou 263-3093. Feliz Natal, vamos ver, Dessal Finos. Feliz Natal, vamos ver, Dessal Finos.